No fim, eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, eu tô aqui com a Bibi, e aí, Bibi? Oi, gente, aqui é a Bibi E galera, a gente já viu aqui mais um episódio aqui da nossa série Brigando com a Bibi E, mano, Bibi, a gente joga o time Micro Battle Que é um minigame, galera, de times, né? Tem, acho que, verde, azul, vermelho, amarelo E a Bibi vai no outro time e eu vou no outro time Então, vamos ver quem vai ganhar, beleza, Bibi? Olha, tá me carregando aqui Caraca, hein? Tá pesado Coitada de você Deixa eu segurar você, calma aí, deixa eu ver aqui Não, 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 não Nossa senhora Sai daqui, tá muito gorda Mas beleza, galera, vamos aqui, vamos lá Já vai deixando seu like, bora Beleza, galera, vai começar aqui a primeira partida Eu tô no time verde e você tá em qual? Mano, eu tô no time vermelho Beleza, ó Mano, é simplesmente você pegar bloco, subir lá a sua base ali em cima E, mano, ficar esperto, ficar esperto Fica esperta, simplesmente isso E tipo, como, aonde que abre? Como assim? Ah, vai dar um tempinho daqui a pouco e vai abrir Abre, abriu, abriu esse negócio aí, ó Agora os caras estão prontos pra te matar O parceiro já morreu aqui O parceiro já morreu também Se morrer, já sabe, né, Bibi? O que acontece se morrer? Você já era, você chora pra nós Chora pra nós? Tô te vendo, hein Então você tá bruta Chegando, hein Você tá bruta, então Eu tô Costumo ser, né, véi? Ó o amarelinho aqui, véi Ó, tem o amarelinho? Obrigado, Bibi Tem o amarelo aí, hein Cuidado, atrás Vai pegar você Eu vou lá, Fê, eu vou lá Sou gostoso Morri! Fala, Bibi Agora eu mato aqui, ó Matei Ó, eu vim aqui só pra colocar aqui, tá ligado? Eu sou lixo Ó, a tarde não sei, vai morrer Agora eu morro Mas não, mas você morreu primeiro que eu Ah, eu vou ganhar Ah, não, sério isso? Ah, o cara do meu time não ajuda, Bibi Ai, Bibi Ô, Bibi, ajuda Vai, Pedro Calma, ai, mano Eu vou levar esse time nas costas Acertei Boa, beleza Aqui Bibi, eu vou pegar aquele cara, duvida? Hum Tá, tem mais um ainda? Ou não? Não, tirando aquele cara O azul Tem Sério? Tem o G07 e um cara do vermelho Não, do... Ah, mentira Nossa, a ilha vai se desfazendo? Sim, sim, vai se desfazendo Caraca, velho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vai morrer Ele vai morrer Você acha que eu vou morrer por um cara desse? Beleza, vou, matei Tá, cadê os outros? Aqui, tem um cara aqui, Pedro Olha pra sua direita Aqui, ó Onde que é a direita? Olha aqui, velho O cara do machinho morre Aonde, Bibi? Vai pra direita Não, não Vai pra ilha do vermelho Ah, tá Direita É que você fica virando Aqui, ó Tá vendo que tem um buraco? Onde? Aqui Aqui? Aqui, isso Mas como o cara se tampou, velho? Ah, ele foi de kit minerador Esse cara não é filho da mãe É, isso Olha ele ali Bebê Vê minhas costas Por favor, Bebê Cuida de mim Tô vendo Ah, o cara tá se tampando Um carão sem vida mesmo Tá, e os outros? Onde tá esse Jean? Dentro da ilha do amarelo Aqui, atrás de você Pra onde? Aqui embaixo Aqui? Ah, velho É pra ferrar também o negócio disso, né? Calma, vamos pegar esse cara, velho E o outro? O vermelho? Também tá assim? O vermelho também Ah, tá zoando? Uhum Sério? Sério Olha, ele é minerador, seu parceiro Ah, minerador que não faz nada Minera burro Minera burro Caraca Bebê Escreve no chat Minera Como que fala minerar? Fala, Bebê Como que fala inglês? Minerar Minerar Como que fala, Bebê? Pra ele minerar Aí, ó Ele vai e vai Não, você é muito burro, cara Eu não sei minerar em inglês Ai, que cara burro Mano, minera, bicho burro Ele vai morrer, esse pá Quem? O meu time? É Ele é muito burro, mano Burro demais Mano, quebra aqui Filha de uma mãe Bonita Fala, here Here o quê? Here o quê? Não ri do quê? Você não sabe falar inglês, não? Não Você sabe? Here, H-E-N-E Eu sei, filha Tô zoando Olha o cara aqui, ó Filha da mãe aqui O cara fez uma... Mano Ô, Bebê Oi O cara tá fazendo... Olha o que ele fez aqui Eu tô vendo, mano Tá nada Tá de direção com a minha face Calma aí Mano, tô ficando puto Atrás, atrás É, vem 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 Filha da mãe Vai te matar Vai sim Devo morrer pra um cara desse Cadê o vermelho agora que falta? Tô ficando puto O vermelho? É, cadê esse vermelho? Aqui, ó Onde? Aqui também? É possível, velho Esse cara tá de direção com a minha cara Não, sério, mano Sério que tá aqui? Olha, ele tentou abrir a lava aqui, ó Eu posso pular aqui? Olha aquele aqui Posso, Dani Pode Vou Acho que eu vou morrer Não morre, Pedro Batei! Nossa, velho Ganhamos de primeira, Bebê Vem, mano Minha namoradinha tava no outro time ali Mas batei, ó É nóis Vamos pra outra, galera Beleza, galera Vai começar aqui outra partida E aí, Bebê? Mano, pelo amor de Deus, né? Não, essa aqui eu ganho, sério Sério? Que time você foi? Amarelo? Verde Verde? Verde? Como que você fala? Verde? Tá em qual? Eu tô no vermelho Vermelho, né, Fih? Vermelho é a cor mais bonita do mundo, mano Ah, não Quando você tá no time vermelho Não, quando eu tô no vermelho Eu não sei o que é bonito Ah, tá Você viu como se ganha, né, Bebê? Você sentiu, né? Tô vendo Você sentiu como que ganha Bom, então você é verde, né, Red? É, mas eu tô bem de boa aqui Não tô fazendo mal pra ninguém Oi, verdinha Palmeirense Não, não sou palmeirense Xinga, mas não ofende Porra Oh, yeah Ó Ah, tô errando minhas flashs Eu tô ficando puto Mano, Bebê Aqui eu faço parkour pra você, ó Porra, o que esse amarelo tá achando que vai me matar, velho? Você tá de sacanagem que eu me fez, parceiro? Toma, Bebê Bebê, sem cry Eu vou te matar Matei Sério? Você mata as pessoas mesmo, então? Você é bichona? Costumo ser Hum, parabéns Obrigada É nóis Mano, eu esqueci a cor que eu era, tá ligado? Eu e o amarelo tava no meu lado e... Eu lembro de que... Calma Bebê, eu também tenho essa aqui na minha situação A sua situação de morte? Sim O seu time tá me encarando muito aqui Cara, você... Caraca, o meu time não tá vivo ainda Chora pra nós O amarelo já foi inteiro, velho Ó, o azulzinho aqui O azulzinho, pelo amor de Deus, mata Que, que, que Caraca, moleque Matei Matei o azulzinho, matei o azulzinho Quase que eu morri Mano, o seu time tá me preocupando, sério Não tô brincando Por quê? Que eu tô nele? Não, por causa que... Tem muito pouco do seu time, velho Não, muito, quer dizer Tem muito cara do seu time Do seu também, tá igual? Não, 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 não Tá igual? Tá Ah, mesmo assim A diferença é que o meu time matou o amarelo E vai matar o azul O seu time é muito escroto Beleza, então bora, Bebê Chora pra nós Chora pra nós Chora pro vermelho Chora pro vermelhão Falou um amarelo Falou um verdinho Chora, Bebê Sai, Pedro Sai, Pedro Não, Pedro Chora, Tato Chora, Tati Ah Olha lá Tem um vermelho ali, ó Fazendo time com o azul Ah, não O vermelho é eu Sou burro Ah, um verde ali em cima Ó, cat Bonitinho Verdinho Bebê Tudo que é PVP Não tem como alguém ganhar de mim Ah, tá bom, Pedro Você tá ligado Que você sempre perde de mim Quando é Sky Horse Quando é essas coisas assim Não foi isso que eu vi no Sky Horse da Vio É É? Não Aquilo ali Eu deixei Ah, deixou Tá bom Ah, filha da mãe Vai morrer Vai morrer, verdinho Fala pra ele que ele vai morrer, Bebê Visa ele no chat Tem que passar do outro lado Que? Já tá do outro lado Mentira Olha ali Ah, ô, ô, ô Não vai, isso aí Palmeira, hein Isso é foda, hein Matamos Ganhamos Ganhamos Bebê Acho que duas partidas já basta, né Só derrotinha aí Perdeu pra mim Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se gostaram mais Eu favorito do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Caso não for inscrito Vamos que eu vou chegar A meta de 100 mil inscritos Bebê Falam tchau aí, Bebê Tchau Perdeu Perdeu como sempre Mas é nóis, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Tem vídeo às 16h, 17h Da noite Aqui no canal É nóis Falamos E o canal da Bebê tá na descrição Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON